e aí pessoal bom chegou o crossroad pra na loja da windows na pra windows 8 8.1 windows 10 pelo visto atualizou que isso por último não tinha e assim ele não salva ou salva não salva não não salva deixa pra lá ele não salva o jogo o jogo quando você formata ele não grava na conta e uma esse vídeo aqui é rapidinho ele não grava na conta quando você precisa por exemplo recetar o computador por ocasião de vírus parece que no meu caso ele não salvou na conta estranho não tem que fazer aquele caminho tudo de novo acho que só não sei vou assim que assim eu conseguir uma pontuação boa eu vou mostrar porque se eu pego o brinde agora de uma vez eu perco eu perco dinheiro porque eu posso ganhar até 100 centavos a gente parece que ano se eu conseguir uma pontuação boa por exemplo chover aqui é esse estilo também dá uma boa pontuação não sei não deu pra entender muito acho que não salva não acho que agora já vem não salva não eu tinha esse vovô doidão aqui tinha essa pulga não ele não salva não pessoal quando você formata o computador ele não salva na conta da microsoft na atualização e esses aqui que estão disponíveis no caso em que o jogo já tá disponibilizando agora eles gratuitamente eu sei disso porque tinha essa aqui eu tinha celebridade esse vovô doidão essa pulga agora não tem mais sapo do deserto não seja formando o computador perde sempre acho que também vale isso para o celular né e só não entendi porque minha pontuação estava alta que a minha antiga pontuação era cento e cento e poucos agora estava abaixo não deu para entender muito a idéia não deixa eu ver aqui se eu consigo me manter a propósito dá pra usar por a outra coisa eu vou namorando no veículo ou pela certa de cima do teclado movimento não precisa ficar clicar com o mouse direto não Tá, deixa eu ver se eu consigo chegar perto daquela pontuação. Esse jogo é o melhor pote de cunha. Sem dúvida. Verda, foi descuido. A sério, dois mil. Falta... só 90 centavos. Mas tá bom, né? Já deu pra vocês verem como é que é. Bom, falou. Até o próximo jogo, que será melhor um pouquinho que esse.